Que a memória de vocês e os que já nos dão de errado, que entregaram suas vidas pelos direitos humanos que não estamos, seja o centro de nossas atenções e inspirações. Nós seguimos suas luchas e vocês estão vivos por a força de suas ideias e de seus ideias e por a força de seus direitos. E vocês são e seguirão sendo a razão da existência da comunidade entre os direitos humanos e é para vocês que nós renovamos todo o nosso compromisso de seguir militantemente atuando em defesa intransigente dos direitos da população e dos povos de nosso país. Há 40 dias nos prendemos fogo, senhoras e senhoras. São mais de 4 milhões de hectares que foram arrasadas por o fogo nos últimos 37 dias, segundo os dados oficiales. Então, pedimos, por favor, encarecidamente, que lea nossos informes, que aprueben, que nos den a oportunidade de colocar nosso governo delante de nós e vocês podem interpelar. Por isso estamos aqui. E seguiremos vindo, aunque tenhamos que vir nadando, aunque tenhamos que vir caminando, mas seguiremos vindo para que nos vean e atuem em consequência. O que nós buscamos é verdade, justiça, reparação, mas, sobre todo, judicialização para quem, sendo os perpetradores, sigam em total impunidade. Hoje tenho o honor, como presidenta da Comissão Interamericana, de renovar de maneira manifesta e contundente o compromisso de continuar cumplindo com o mandato hemisférico de promoção, observância e proteção dos direitos humanos de todas as pessoas que aqui estão, as Américas.